Ladies and gentlemen, good evening. Bonsoir, madame. Bonsoir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas sera. Buenas sera. Bem-vindos à Adega Machado, do Frederico Valério, fado Amália. Amália, Deus que vos sou teu nome, Amália, acho-me um jeito engraçado. Pai nosso, que povaria, com as dois, amiguita. Amália, canta-me um fado. Amália, esta palavra ensina hoje. Amália, que deixe na vida que amai. São ordens do Senhor. E Amália, sem amor, não liga. Amália, a tens que gostar. E como até mulher amar, é padecer. Amália, já irá cantar. Amália, se dá alguém com ternura. Amália, da mais bonita maneira. Amália, toca no coração, deixa o lugar, estou a ver então. Amália, pela vez primeira. Amália, mas agora a melhor cura. Amália, eu sei quem é. Amália, daquele amor, mas sem fé. Alguém já te tirou, alguém o encontrou. Na rua, com a outra ao pé. Amália, a quem me fala em ti, já só responde assim. Amália, eu sei quem é. Amália, a quem me fala em ti, já só responde assim. Amália, eu sei quem é.